Neste sábado acontece a Feira de Arte e Gastronomia com a participação especial da Banda Lira da Mantiqueira a partir das 6h30 e muito agito com o Samba Amor e as 8h. É na Praça Doutor Alcides Moscone. Dança, música, poesia e entre outros. A Igreja Pentecostal Primavera realiza a primeira cruzada de curas e milagres, com presença de pastores e convidados. É no sábado às 8h no Villa Fest. O restaurante Rio Branco apresenta neste sábado música ao vivo com Pietro Rodrigues, a partir das 8h. O Movimento SOS Rio Grande do Sul realiza o Arraiá Beneficente na sexta e sábado, a partir das 7h. E no domingo tem passeio ciclístico a partir das 8h da manhã, saindo da Praça Doutor Alcides Moscone até o Parque Municipal. No domingo acontece a trilha da Pedra Branca e Festa do Biscoito, saída às 6h da manhã, em frente à Prefeitura Municipal. Informações pelo telefone 99937-1581. Se que sabe lanche, rápido, fácil e prático. Baixe o aplicativo e faça o seu pedido. Promoções exclusivas. Se que sabe. Promoções exclusivas. A CIDADE NO BRASIL E aí